É uma live de notícias, tem um formato de comentário noticioso, mas eu tô muito espantado com um elemento que tá faltando na comparação do noticiário. Primeiro, alguém lembrou, pelo menos a mídia que circula no Brasil, que as eleições em El Salvador também não teve ata nenhum? A reeleição do Naíbo Keller? E que ele se proclamou vencedor com 80% das urnas contadas? E até hoje a ata não apareceu? Essa é a primeira pergunta, né? E a outra, e aí eu peço ajuda de todo mundo aqui com muita humildade, eu falo isso, né? A gente quando erra tem que admitir, né? Eu acho que talvez tenha sido a maior barrigada da história do jornalismo político brasileiro recente não atentar para a legislação venezuelana vigente, né? Porque a legislação venezuelana, ela prevê esse tipo de anúncio de resultado eleitoral. Pelo menos foi a consulta que foi feita. Enfim, para não pipocar, eu vou só falar o óbvio, né? Creio eu que todo mundo ficaria muito mais confortável com os totais parciais, estado por estado, município por município, de qualquer eleição, de qualquer país do mundo. Então, seria talvez o momento mais propício. Mas a gente vai começar pelo Chile, bem-vindo, Victor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Não é tão tarde aí, está uma hora menos, né? Ele está ao sul do mundo. É território Mapuche de origem? Não. Onde você está? Explica para nós. Não é? Não, não é. Quer dizer, o Chile é um grande território Mapuche. Primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite para quem está nos acompanhando. Não, aqui no... Eu estou perto de onde começou o limite da resistência Mapuche à invasão espanhola. Então, eu estou pertinho. Estou uns 100 quilômetros mais ao norte disso. Mas conheço o território e tive a possibilidade de conhecer muito do que era o território Mapuche até hoje em resistência. Bruno, Luiz? Victor, vamos... Bruno, vamos aproveitar o Victor aqui, engrenar um pouco, saber como é que anda o Chile aí, economicamente, socialmente. A gente não tem muita notícia aqui no Brasil, né, Bruno? Aquela coisa... Até uma das finalidades da gente criar, o Victor, o Vozes da América, é falar sobre a América Latina, né? Porque aqui no Brasil a gente vive num isolamento do resto da América Latina. A gente sabe tudo da eleição estadunidense e a gente está por dentro aqui, tá, Victor? Candidatos, o que o candidato fez no dia, se a Kamala Harris foi onde ela foi, onde o Trump foi. Mas a gente não sabe praticamente nada do Chile, da Bolívia. Só quando tentam dar um golpe na Bolívia, aí vira notícia. Quando tentam dar golpe na Venezuela, a gente fica sabendo, né? Mas, assim, a vida dos latino-americanos, a gente tem muito pouca notícia, né? Então eu queria saber de ti aí como é que está o Chile, né? Socialmente e economicamente, conta um pouco para nós aí. Bom, primeiro eu tenho que esclarecer um ponto que é primordial. O primeiro fato é que eu trabalho para o governo do Chile, o governo do Gabriel Boric. Então, tudo que eu falar tem que ter essa conotação, porque eu acredito nesse governo. Eu sou jornalista e trabalho para o Ministério da Agricultura aqui. Mas falando do Chile, a gente tem que lembrar do que foi a grande revolução social de 2019, uma espécie de passe livre que teve muitas repercussões. Entre elas, a abertura de um processo constituinte, duas propostas. Nenhuma das duas foi de consenso. Uma foi de esquerda, a outra foi de direita, mas nenhuma foi uma construção consensuada. Então, nenhuma das duas prosperou. Muita gente, e eu falo, essa semana eu falo muito em grupos de WhatsApp, de jornalistas de internacional, que o pessoal culpa ou bota na conta do Boric o fracasso das duas propostas constitucionais. E esquece que a política está em outro lugar, tem outro patamar, não é sempre o presidente o culpado. O presidente teve que manter, pelo menos, uma distância do processo constituinte. E foi um processo cheio de mentiras, cheio de... Eu não gosto de falar fake news, eu gosto de falar mentiras, porque notícia não pode ter mentira, não pode ser fake. Então, tem que ser muita falsidade. Uma mentira, por exemplo, você citou o fato da eleição americana, eu estava vendo essa semana que estavam falando de aborto aos nove meses. Aqui no Chile, essa mentira teve durante o processo constituinte. Imagina, imagina. E sabe qual que era a resposta do pessoal que estava defendendo a proposta, nesse caso da esquerda? É que aos nove meses não chama aborto, chama parto, quando a criança sai. Mas é o tipo de dualidade que você vive num país que precisa do consenso. Precisa do consenso por quê? Porque teve uma direita extremamente agressiva no governo militar, que teve um processo de democratização que foi muito lento. A gente tinha uma regra de dois terços aí para eleger candidatos. Se dois candidatos, por exemplo, não somavam dois terços, você tinha um de cada lado, encargos para deputado, encargos para Senado, era bem complicado. Mas vamos falar um pouco da economia do Chile. A economia do Chile não vai mal. A economia do Chile não está ruim. O que acontece é que é um país dependente da exportação. Ele tem sempre que está exportando cobre, ele tem que estar sempre exportando suas matérias-primas, ele não tem uma indústria consolidada. Então, ele é um grande porto de recepção, principalmente dos países asiáticos, principalmente do que é... Tudo que vem pelo Pacífico, ele chega no Chile para ser distribuído. E essa é uma das grandes riquezas, que é a localização geográfica do Chile. O fato de ele estar ao sul do mundo também permite o transporte. Quando o canal de Panamá parar de funcionar, o sul do Chile vai ser o caminho para atravessar de um oceano para outro. Então, tem que ter essa conotação. O Chile, deixa eu ver como é que eu conseguiria explicar. Tem muitas críticas, por exemplo, à saúde, ao sistema de previdência. Previdência aqui é horrível. Ela é privada, ela é individual. É o que você juntar de dinheiro na sua vida, você vai conseguir se aposentar. Esse dinheiro acaba. Quem faz a gestão dessa previdência são grandes fundos de interesse. Se chama AFP, que é o Fundos de Previdência. E eles brincam com o seu dinheiro na bolsa. Se eles ganharem, legal. Se eles não ganharem, você continua pagando comissão para eles. Se eles perderem seu dinheiro, você paga comissão. E paga lucros. Porque é uma empresa SA, que paga lucros para seus acionistas, para seus executivos. O que a gente pode destacar do governo Boric? Eu acho que teve grandes conquistas. A primeira, ele conseguiu levar dois processos constituintes sem ter uma rebelião social como a que gerou esses processos. Ele conseguiu levar dois processos que fracassaram, mas que fracassaram pela falta de consenso. Algo importante, o Chile é um grande termômetro. Aqui, o segundo processo constituinte foi completamente dominado pelo que é a CEPAC, pelo que é a ultradireita do mundo, que era o Partido Republicano aqui, que é o Bolsonaro no Brasil, que é a... Bom, eu não ia falar o nome dele, mas que é o Javier da Argentina. Eu não gosto do sobrenome. Mas o que mostrou isso? Primeiro, mostrou uma debilidade da ultradireita de conseguir manter um processo eleitoral, um processo democrático. As mentiras, elas caem. O jornalista acredita uma, duas, dez vezes, mas não sempre. Ele começa a contestar aquela mentira, ele começa a contestar muitas coisas. Então, eu acho que é importante. Outra coisa que foi uma grande conquista do Chile, o sistema de saúde do Chile, ele sempre foi pago, sempre teve pagamento. Mesmo que se você fosse um hospital público, se você não era da camada, ou do setor da população mais vulnerável, você tinha que pagar. Nem que seja uma pequena porcentagem, mas você sempre teve que pagar. O que fez o Boric? Ele colocou a saúde dentro do orçamento do país. Então, agora, se você está no sistema público, você já aporta, você já dá 7% do seu salário para a saúde, então você não tem que pagar por nenhum processo adicional. Isso significou uma queda aproximadamente de 40% do pessoal que estava na saúde privada. Imagina que, por exemplo, você tem 40% menos de planos de saúde no Brasil, só porque a saúde virou pública. A saúde pública ficou grátis. Então, teve grandes avanços. Principalmente, o Lula esteve aqui nessa semana e foi fantástico. Foi ótimo ver o presidente Lula não sendo idolatrado, mas sendo questionado também pela imprensa, sendo questionado o processo eleitoral da Venezuela, as declarações do Brasil, a liberdade que tem a imprensa de falar o que significa questionar uma autoridade, às vezes não com tão boas palavras, às vezes com não tanta imparcialidade, mas acontece, eles têm direito de saber, eles têm direito de falar e, na verdade, o Chile é isso. O Chile é essa loucura, é essa dualidade, é essa busca pelo consenso, que às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda, mas que acaba transformando num país que tem muitas riquezas. Olha, eu moro num lugar onde tem a melhor linguiça do mundo, pelo menos aqui eles falam que é a melhor linguiça do mundo, mas tem a ver com a qualidade da terra. No Chile você não tem venda de produtos transgênicos, você não pode ter produção transgênica no Chile, isso é proibido por lei, você tem grandes parques nacionais e o vinho a gente diz que é ruim, né? Então, tem gente que não gosta. Aí no Sul, Luiz, eu imagino que vocês não gostam nem um pouco do vinho, eu lembro das minhas passagens pelo Sul do Brasil, então, deve ser por aí. Ô, Vitor, posso embalar uma com a pergunta, Luiz? Não tá com dúvida. Só deixa eu fazer um registro sobre o vinho aí, antes da tua pergunta, né? Beleza, beleza. Que aqui a gente tem a sorte que os vinhos do Chile chegam até mais baratos aqui no Brasil que os vinhos gaúchos, né? O Bruno, que é daqui também, sabe muito disso, né? E o vinho chileno é uma coisa muito boa, né, Bruno? Vai, Bruno, faz a tua pergunta aí. Não, então, primeiro, aqui, quero o meu voto de minoria da bancada abstemia, tá? Eu não tomo óculos, peço alguma. Mas aí, segundo, nada de alto louvor, só colocar que eu tive a alegria de conhecer o Chile. Finalmente, né? Trinta anos convido com o companheiro chileno, conheci a Argentina quase toda e nunca tinha ido ao Chile. Então, eu fui justamente sabe quando, Vitor? Janeiro de 2020. E aí eu pude aportar, é, pude aportar um grãozinho de areia, em plena pandemia? Ah, não, um pouquinho antes da pandemia. Não, não, em plena pós-rebelião. E, por acaso, eu me hospedei na Providência. Então, é... De sete dias em Santiago, eu estive quatro na primeira linha. Em três dias em Valparaíso, eu estive dois na primeira linha. Pequeno aporte, né? E as conquistas da saúde, pelo que o Vitor falou, na minha modesta opinião, já valeu cada corridão que eu tomei de carabineiro lá. Valeu cada nuvem de gás lacrimogêneo respirada, só por saber disso. Mas, além de jornalista, a gente tem que ter a formação em ciência política, eu tenho um cacoete, eu queria entender como é que foi, Vitor, no sistema político pós-Pinochet, essa migração. Me corrija se eu estou errado, né? Eu aprendi que a UDI, o DI, era o partido pinochetista por excelência. E o Partido Nacional, herdeiro, deixou como herança a renovação nacional. E a aliança? Renovação Nacional. E o DI formava o bloco direita, a barra extrema direita. Como se realiza o Partido Republicano chileno? E por que a liderança do Caste é tão elevada hoje, a ponto de ultrapassar as lideranças anteriores do pinochetismo? Steve Bannon. Steve Bannon, integrante da CEPAC, é um dos grandes apoiadores do Caste. O Caste, ele surgiu durante a última eleição. Então, anteriormente, ele tinha uma porcentagem de 13%, 12% dos votos. Mas, quando teve a última eleição, primeiro, a direita tradicional foi com um candidato muito ruim. Mas a outra direita foi com o José Antônio Caste. Foi atacando mesmo o governo do Pinheira. Foi atacando o processo constituinte, que teve muitas falhas. O primeiro, que foi liderado pela esquerda, vamos ser honestos. Mas que, com mentiras, com essa exposição, ele acaba conseguindo o que é quase 50% dos votos. E o Boric, ele sempre foi uma figura meio controversa. Digamos que ele foi o único parlamentar de esquerda que votou a favor do processo constituinte. O Pinheira propôs, o finado Sebastião Pinheira, o presidente que morreu afogado no lago, o ex-presidente, já era ex-presidente, ele propôs esse processo constituinte como uma saída do que foi essa revolução social no Chile. E o Gabriel Boric foi o único deputado de esquerda que votou, totalmente isolado dos outros. E durante as primárias, ele ainda apareceu contra o Daniel Hadway, que hoje está preso, o prefeito de Recoleta. E ele apareceu assim, ganhou, conseguiu ganhar a eleição, mesmo sem ter tanto apoio. Eu acho que esse clima de TikTok, de Instagram, de redes sociais, conseguiu levantar muito a força do Frente Amplo, que é a coalizão que ele hoje tem no seu partido, e que conseguiu levar ele à presidência do Chile. Confesso que, se tivesse ganho o Caste, eu não estaria no governo, não. Pode ter certeza. Luiz, eu não quero monopolizar, mas eu queria fazer a outra pergunta, né, e eu já te passo. Assim como teve uma reorganização do sistema político pela direita, também houve pela esquerda, correto? Então, a gente tem a memória, eu vou chegar lá, a gente tem a memória da concertação, né, que seria uma grande aliança do PS chileno com o Partido Democrata Cristão, na saída do processo constitucional, no processo, desculpa, do referente em 28, eleição de 90, e depois foram, se eu não me equivoco, Victor, quatro governos na concertação seguidos. Não é isso? Sim, sim. Elwin Lagos, Frei e Bachelet, sim. Isso, depois Pineira, depois Bachelet, depois Pineira de novo. E aí, no Estatido Social, na rebelião de 19, se organiza um polo que, pelo menos, no simbólico, estaria à esquerda da concertação. Isso que a gente tem leitura de fora. Ou se organiza uma frente ampla, tá? E aí eu queria entender, porque você pegar a frente ampla do Uruguai, ela é formada, basicamente, por dois partidos que entram em aliança. Que é o Partido Socialista do Uruguai, com as suas diversas aulas, e o Partido Comunista, que é um partido de centralismo, um partido de corrente única. Hoje, a frente ampla do Uruguai, ela é muito mais uma aula que está à direita do PS Uruguai, do que o antigo PC Uruguai. Quais são as áreas centrais da formação da frente ampla? Eu sei que tem uns cinco setores originais, depois viraram dois grandes setores. Podia falar quais são e qual é o sistema de crenças que, hoje, coordena o Palácio na Moneda? Porque, escutando o presidente Gabriel Boric falar, eu não sou ofendente, estou caracterizando. Me parece um democrata convicto e um social-democrata assumido. Que você fosse uma soma de social-democracia na política social e um democrata liberal na política institucional, ou um grande institucionalista. É um equívoco? Eu estou falando bobagem? É o mesmo Boric que, quando era líder pinguino? Por favor, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que, primeiro, mais do que o frente ampla, ele representa o que seria um conglomerado depois da pulverização. Aqui no Chile teve muitos partidos, não muitos resistiram. Eles duravam uma, duas eleições e acabavam caindo pelo mesmo corte do sistema eleitoral, que se você tem partidos anãos que não conseguem eleger certa porcentagem, você tem que dissolver o partido, certa porcentagem de parlamentários. O que aconteceu? O frente amplo, ele... Primeiro, esses múltiplos partidos, eles acabaram conglomerando em um só. Hoje em dia, o frente amplo é um partido em consolidação, é o partido do presidente, tem distintos nomes, mas eu acho que eu queria trazer para o lado, para um ponto bem importante. Quando chegou a Bachelet, saiu o que era a concertação e se transformou em nova maioria. E o que significava a nova maioria? Significava a inclusão do Partido Comunista no governo, porque o Partido Comunista é classificado aqui no Chile como ultra-esquerda, tanto pelos meios de comunicação como pela ultra-direita. Então, o que acontece? Ele acaba... Não procede isso, né? Não procede, né? Ele é um partido... Seja sincero, não procede, né? Eu não sei. Eu não poderia dizer que... A questão da esquerda chilena é uma esquerda classista, agora de ultra-esquerda não dá para concordar com isso. Bom, eles são defensores do que são os grandes movimentos de esquerda mundial. Então, o Chile é a ultra-esquerda, lembrando aquele preceito que eu botei logo no começo, que o Chile é um país de consenso. O Partido Comunista não é um partido de consenso. É um partido idealitário, é um partido que defende seus ideais sempre, defende seus membros. Então, ele é considerado ultra-esquerda aqui no Chile, mas a inclusão dele no governo mostrou, primeiro, que é um partido que respeita o processo democrático, é um partido que se quadrou com o Boric, se incluiu na campanha do Boric quando perdeu as primárias, é um partido que, hoje em dia, tem ministros importantíssimos, como a ministra do Trabalho, Janet Jara, a ministra porta-voz do governo, que seria a SECOM, que é a Camila Vallejos. A gente tem muitos representantes no governo do Partido Comunista e sempre tem aquela crise, como a crise que vocês estão vendo no Brasil, que o PT defendeu a eleição do Maduro. Então, tem que sair o PT do governo. Não, aqui não é isso. Não vamos confundir partidos com governo, com democracia, com aliança. Eu acho que cada um tem o direito de falar o que pensa. O presidente Boric foi bem claro. Eu não vou assumir a vitória de ninguém até conhecer as atas. E o ministro de Relações Exteriores, hoje do Chile, ele falou claramente, a gente errou como país quando reconheceu o Guaidó. Então, a gente não quer repetir esse erro. A gente vai esperar conhecer as atas. E esse tipo de defesa do processo democrático, que não é compartilhado pelo Partido Comunista. O Partido Comunista reconhece o Maduro, mas não deixa de ter governabilidade, não deixa de participar de reuniões, não deixa de defender os processos que o governo está levando, mesmo sendo contra em alguns pontos que são ideológicos mesmo. Vamos ser sinceros. Às vezes, você não tem que concordar com tudo. Você tem que concordar com o que a tua ideologia permite. Era como você criticar o PT por ter feito aquela carta para o Maduro. Você não tem que criticar o PT por ter feito isso. isso é ideologia, isso é a defesa da sua tese, essa é a defesa do que você acredita como partido. Se você está contra, você sai do partido. O Lula não defende a eleição do Maduro. Mesmo assim, é o presidente honorário do PT e o presidente do Brasil. Vai, Luiz, só a vez, vai, para não monopolizar aqui para o Rio de Janeiro. Eu queria trazer a questão do Lula, da passagem do Lula. Eu vou aproveitar aqui, como o Bruno disse, o programa tem a intenção de trazer as notícias. Então, vamos trazer aqui da Agência Brasil. Até dar um prestígio para a nossa Agência Brasil. Então, falando aqui da viagem, foram assinados 19 atos bilaterais e o Lula se encontrou com o Gabriel Boric. Assinaram na segunda-feira 19 acordos bilaterais em várias áreas que vão do turismo, ciência, tecnologia, defesa, agropecuária, direitos humanos e até as relações comerciais e de investimentos. Lula está em visita oficial ao Chile e foi recebido pelo presidente Gabriel Boric no Palavra da Maneda em Santiago. Os dois países têm mais de 90 acordos bilaterais em vigor e é um comércio equilibrado, mas ainda pouco diversificado. Os acordos assinados hoje vão em busca desta diversificação. No discurso do Lula, ele destacou bastante a questão da integração dos países da América do Sul. Pontuou ali que a intenção é que o Brasil se torne a oitava economia mundial. Falou muito nas áreas das mudanças climáticas e do turismo também. Enfim, a matéria destaca aqui que o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Xi. um intercâmbio que atinge 12,3 bilhões. Destaca que o Chile exporta para o Brasil basicamente cobre, pescados e minério. E o Chile é o sexto maior destino das exportações do Brasil. Petróleo, carne bovina e automóveis são os principais produtos exportados pelo Brasil. E aí a matéria segue, dizendo... É uma matéria bem extensa, fala da integração, traz a questão da Venezuela também, que obviamente é o tema em destaque na semana, até pela diferença de deposicionamento do Lula e do Boric em relação ao tema. Enfim, então trazer essa matéria para a gente iniciar o debate dessa questão, informação sobre essa questão aí. Vamos passar a bola para o Victor, que está lá, esteve, acompanhou mais de perto a ida do Lula. E tu já destacaste aí no começo da tua fala que o Lula foi bastante cobrado pela imprensa chilena. E como é que tu viu essa passagem do Lula e o que ela deixa de positivo? Uma questão que sempre me chama muita atenção é essa, assim, um pouco de dificuldade do Chile para se integrar no Mercosul, na própria UNASUR. O Chile tem uma tradição de relações bilaterais, até com os Estados Unidos, ele tem um tratado bilateral com os Estados Unidos, muito antigo até, e sempre houve uma certa crítica até ao Chile, do Chávez, lá no começo deste século. Tinha uma crítica muito grande ao Chile exatamente por esta questão de não se integrar, entre aspas, a comunidade latino-americana e jogar mais nesse campo dos acordos bilaterais. Como é que tu enxerga essa questão toda aí, Victor? Bom, o Chile tem uma tradição de acordos bilaterais. Não é Estados Unidos, não é Brasil, não é Mercosul, não é UNASUR. Ele sempre está trabalhando em acordos bilaterais. Não quer dizer que ele não queira se integrar, mas é a postura. É como o Brasil que lidera grandes blocos, como é a tradição brasileira de formar blocos, a tradição chilena não é de isolamento. É um país que, primeiro, está separado da América Latina, também está isolado, não é uma barreira idiomática, é uma barreira geográfica, que é a cordilheira dos Andes, e tem outra barreira gigante do norte, que é um deserto mais seco do mundo. Então, quando você está falando do Chile, você tem que lembrar que ele já é isolado naturalmente e que ele prefere esse tipo de política bilateral. O fato dele não integrar os blocos não significa que ele não tenha acordos bilaterais com todos os países do Mercosul, com todos os países da UNASUR. Ele só faz as coisas de um jeito diferente, ele prefere acordos mais tradicionais. Por exemplo, eu estudei jornalismo no Brasil e, por causa de um acordo bilateral com o Brasil, eu pude reconhecer meu título aqui. Ele é válido. E eu não precisei fazer prova, não precisei estudar mais, eu só precisei validar meu diploma no Ministério de Relações Exteriores. Mas é esse tipo de política que você conhece do Chile tradicionalmente. A respeito da visita do Lula, eu acho que, primeiro, ter um grande estadista como o Lula é sempre uma grande alegria para a família chilena. É uma grande alegria ver que o Lula, depois de tudo que ele enfrentou, voltou para a presidência, voltou a liderar o que é a América Latina, porque o Brasil lidera muitas das discussões. E, mesmo assim, mesmo com todos os problemas que tem o Brasil, ele consegue, o Lula, fazer essa visita. A matéria que você citou da Agência Brasil, que, graças a Deus, voltou para a democracia, ela destaca que a visita do Lula era para maio, mas ela foi postergada por causa da tragédia. Mas o Lula não deixou de vir visitar o Chile, mesmo discordando de temas como Venezuela. Quais são os grandes pontos desses acordos, desses 19 acordos? Bom, eu trabalho no Ministério da Agricultura. Para a gente, o que significou essa visita? Significou, por exemplo, como o Chile é um país que você não tem transgênico, basicamente, a maioria dos seus produtos são orgânicos. A sua produção agrícola, por essência, ela quase sempre é orgânica, tirando algumas exceções. Então, esse tipo de certificação, de poder vender mais fácil, de fazer um fast track, por exemplo, com o Brasil, significa que o Brasil não vai precisar, você não vai precisar ter aquela quarentena de produtos, o pacote que você compra vai ser mais simples, significa que os produtos chilenos vão chegar mais baratos. Eu espero que o salmão chileno chegue bem barato no Brasil, para todo mundo poder comer aquele sushi bem gostoso, mas isso também precisa desse acordo, precisa dessa presença. Outro ponto importante é o caso das extradições. No Chile, no Brasil, por mais que tivessem acordos, isso foi reforçado durante essa visita. Um ponto importante, Bruno, você teve em 2020, se você estivesse vindo, por exemplo, desde o fim do ano passado, você ia saber que a tua companhia brasileira de telefonia, de telefone, aquela da internet, não vou citar nenhuma, mas, por exemplo, o teu telefone do Brasil funciona no Chile usando o teu plano do Brasil. Hoje em dia, você viaja e é grátis. Eu posso viajar com o meu celular, diretamente para o Brasil, e eu usar meu plano normal, porque já não tem um custo, já não tem um roaming internacional, já não tem esse custo que você teria antes. Perfeito, isso é positivo. Isso é positivo. Isso é positivo. Então, por exemplo, a tua... Como é que chama? A tua carteira de motorista já vale no Chile. Já tinha um pouco de validez por causa de acordos com o Mercosul, que o Chile é um associado, não é um membro, ele é associado ao Mercosul, mas agora tem um acordo entre os dois países falando, a sua carteira de motorista do Chile vale no Brasil, e a do Brasil vale no Chile. Então, você já pode vir para cá e dirigir, normalmente. Então, tem um monte de coisas. Outro ponto importante é o acordo entre a Rio Branco e a Academia Andrés Béu, que seriam as duas grandes academias diplomáticas dos países. Isso é importante, porque as tradições são totalmente opostas. Isso é relevante mesmo. Isso é relevante. E estou falando, você que está fazendo o teu pós-doc aí, imagina o que é, por exemplo, você conseguir conhecer profundamente a diferença entre os dois países. Eu fiz um curso na Academia Andrés Béu, faz alguns anos, depois do primeiro governo do Pinheira, e eu lembro que era para jornalistas que cobrem internacional. E uma das confissões que fizeram, não vou falar o nome de quem confessou isso para mim, mas até porque é embaixador hoje em dia, ele comentou que uma das grandes crises que teve o Chile foi quando ele mandou o Pinheira para o Japão para fazer uma aproximação do Chile e do Japão, porque geograficamente é uma linha reta entre os dois países. E o Pinheira chega no Japão e fala, eu venho de um país muito, muito longe. É a bobagem da direita, é a bobagem da ignorância, é não conhecer o seu papel, mas essas tradições são diferentes, esse trabalho conjunto... Desculpa, não resisto. Isso é um cara que era dono de linhas aéreas, imagina se não fosse. Um cara que foi dono de Alatã. Então, mas esse tipo de diferenças de tradições é muito importante, porque acaba fazendo com que o Brasil conheça a importância do bilateralismo dentro do seu corpo diplomático, formando pessoas que têm como tradição fazer acordos bilaterais. E também permite ao Chile conhecer a tradição brasileira, de formar grandes blocos, de liderar blocos. O Chile tem essa tradição de trabalhar sozinho, mas conhecendo um pouco o que está fazendo o Brasil, o que faz tradicionalmente o Brasil, é também uma possibilidade de desenvolvimento das políticas. O Brasil precisa de alguns acordos bilaterais e o Chile tem que um dia se integrar a um bloco que não seja o Grupo de Lima, que acabou causando a expulsão dos seus diplomatas na Venezuela. Bruno, vou passar para ti, Bruno, para te falar um pouco dessa visita, o que você achou disso aí. Eu acho que depois a gente já podia, você concordar, Luiz, ir para o segundo bloco, fazer a transição do dia da Bolívia. Vamos lá. Vitor, eu queria... Eu sei que foi uma visita, foi importante, a gente está lidando, como você bem falou, com uma aproximação de um Estado associado. Ou eu li os livros errados, eu te pergunto numa boa, porque a gente está falando a mesma sintonia. Até o 11 de setembro de 73, o nosso 11 de setembro na América Latina foi o ataque ao Palácio Lamonê. Creio eu, se eu li os livros corretos, cerca de 47% a 48% do emprego industrial, do emprego chileno era industrial. Eu não sei qual é o percentual do PIB da indústria de transformação hoje no Chile. O Chile não está em Chile. Não, 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 tudo não. Então, tipo, isso foi um projeto da ditadura, né? Desindustrializar o país. Correto? Aí é uma pergunta especulativa, tá? O governo Lula III, e esse é o grande papel do vice-presidente-geral do Alckmin, ele é praticamente representante da Fiesp no governo e da CNI em segundo plano, você mora em São Paulo há muitos anos, sabe do que eu estou falando? Criar ou tentar recriar um paradigma brasileiro de industrialização. Esse debate circula no Chile? Ou são favas contadas que o país é um hub de serviços e uma plataforma de exportação? Você tem razão. Ele é um hub de serviços, ele é exportador por natureza, ele não tem capacidade industrial e não tem dinheiro para fazer um crescimento do processo industrial aqui no Chile. Ele não tem interesse. Ele está preocupado com lítio, ele está preocupado com cobre, ele está preocupado com exportação, mas ele não está preocupado de verdade de ser uma grande indústria. Até porque estamos falando de um país que é menor que o estado de São Paulo, em população. Estamos falando de um país cuja geografia é muito diferente. No norte, você tem deserto, você chega para o centro, tem um lugar que chama Angostura. O Temerim vai falar até um pouco melhor sobre isso, onde a diferença entre uma cordilheira dos Andes e a cordilheira da costa, que é outra cadeia de montanhas que também limita muito o Chile, é de 300 metros. Você tem 300 metros para ligar duas cadeias de montanha e é onde você passa no meio de cá. Então, é complicado você querer construir uma indústria com pouca população, num território muito acidentado. Para o sul do Chile, a gente tem territórios que são basicamente arquipélagos. Eu morei em Aysén, onde eu peguei menos 20 graus três semanas seguidas, onde não chegava a comida, porque os containers não conseguiam chegar. Então, você está falando de um país que não tem essa tradição e também não tem esse interesse. O grande interesse do Chile qual é? Continuar tendo, hoje em dia, pelo menos os empresários chilenos, exportação de minério, exportação de pesca, muita indústria madeireira, por todos os conflitos que isso gera dentro dos povos originários chilenos. Mas não tem esse interesse de ser uma grande indústria. A gente não fabrica carros, a gente não fabrica avião, a gente compra. Mas pode ter certeza, o imposto de importação no Chile é bem menor que a taxa das blusinhas. Olha isso. Isso aí. Ou seja, nunca mais teremos cordones industriais, então. Não tem muito interesse. Na verdade, não é a tradição do país e está bem que não tenha. Até porque o Chile viveu um processo de liberação, muita liberalização do que é a educação superior. Isso por causa da... Primeiro, para os empresários, era ótimo. Se abriu uma universidade em qualquer lugar, mas também significava que ela era paga. Aqui no Chile não tem educação superior gratuita. Algumas bolsas que oferece o governo, mas não é tradicional você estudar grátis. e isso significou também uma dívida muito grande dos universitários com essas empresas, que eram as universidades. Então, era um negócio, mas que gerou também um capital de população que estudou muito, que gerou um capital não é anormal, aquela história do advogado que vem de paçoca. Bom, aqui no Chile a gente está vivendo isso muito, porque tem muita gente com diploma e há uma conquista social nisso. Conseguiu levar a um desenvolvimento da população. A terapia do choque no Chile acho que foi muito forte nos anos ali do Pinochet. Acho que o Estado é muito encolhido, o Victor Pino. Exatamente. O acordo entre privados é quase mínimo mesmo. É quase o sonho dos liberais aí. O Chile é quase para o sonho dos liberais. É um Estado bem mínimo mesmo, né? Exatamente. É um Estado mínimo com pouquíssima presença. Por exemplo, o Procon aqui não pode multar uma empresa. Vamos ser sinceros, é muito complicada a situação. Mas, o que eu ia falar? Você estava falando do Estado mínimo. Uma pergunta objetiva. As universidades nacionais eram pagas até o golpe? Não. eram grátis. Tá. Depois são pagas. A água do Chile, lembra aquele plano do ministro da Economia do Bolsonaro? Sim. Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que ele queria privatizar a água. Aqui no Chile é privada. Você tem a água privada, você não tem direito ao rio que passa dentro da sua terra se você não comprar os direitos a usar essa água. Sim. Então, é... é complicado. Opa, Luiz caiu. O Luiz caiu. Mas, ó, por exemplo, aqui tem um pessoal falando mas mesmo o Pinochet não conseguiu privatizar o cobre. Conseguiu. O cobre do Chile é privado. Você tem uma Codelco que tem muita participação privada, você tem muita concessão. Eita, estamos tendo que esperar o... Não, não, tudo bem. Está ao vivo aqui. Vitor, vamos dar... até o Luiz voltar? Uhum. Só dar sequência aqui. Aí, já migrando para o caso venezuelano, como é que foi a repercussão aí? Eu sei... Eu vi a pergunta... Tem algo... Tem sistemas de comunicação aspas alternativos, aspas progressistas no Chile? Como tem, por exemplo... No Brasil, eu sei que não tem, só tem no alternativo, né? Mas tem na TV... No rádio argentino, na TV a cabo argentina, a presença das mídias, botei aspas aqui, progressistas, ou barra peronistas, é muito forte. Deve dar uns 30 pontos de audiência de média. Tem esse público no Chile? Tem esse setor de mídia no Chile? Alternativo tem, principalmente do que são redes sociais. Aqui, as redes sociais, elas cresceram muito, então, principalmente por causa da revolução social que veio nesse boom, então, você tem muitos perfis de Instagram, de Facebook, então, isso é... Elas cresceram. Mas o Chile mantém uma tradição de veículos tradicionais que são de esquerda, que são progressistas. Por exemplo, o jornal El Siglo, que é do Partido Comunista e que está aí. Ele existe, ele funciona. Você tem também o que é a... a Rádio Novo Mundo, eu colaboro todo domingo com eles com uma análise do Brasil, mas é... eles têm isso, que é uma tradição de esquerda e é do Partido Comunista também. Então, tem vários espaços onde você consegue ouvir as notícias de verdade. Aqui no Chile, a gente tem veículos que estão começando a chegar aos meios semi-tradicionais. Por exemplo, aqui no Chile, a gente teve o The Clinic, que foi um jornal progressista fundado quando o Pinochet estava na clínica em Londres. Então, eles fundaram um jornal que chamaram de The Clinic. A direita terminou comprando, mas durante muito tempo era um jornal progressista e que funcionava dessa forma. Hoje você tem ele, Desconcierto, Exiluano, que são meios que abrem um pouco o espaço. Então, é possível ouvir outras coisas. Basicamente, você acaba ouvindo em mídias sociais. Aqui no Chile, as redes sociais são um mundo. Por exemplo, no estado onde eu moro, tem 300, 400 mil seguidores uma página e o jornal mais tradicional tem 20 mil visitas por dia. Então, você está falando de números bem absurdos. Beleza. Muito impactante. Obrigado. Vamos para o intervalo, Bruno e Victor? Vamos trazer aqui um vídeo rápido sobre o Dia Nacional da Bolívia em um minuto e pouco e no retorno eu vou dar uma atenção aqui para a galera do chat, ler alguns comentários aí, tem algumas questões aqui que já ingressam na próxima pauta do segundo bloco que é a Venezuela. Então, vamos curtir aqui o Dia Nacional da Bolívia, 199 anos da República, Estado Plurinacional da Bolívia. Opa!